Mas enquanto isso, o John nocauteado, jogador da Pulo, que o Chatan também caindo por aqui. Tem ainda o Elian Kidd e o Reis pra trabalhar bem, né? E do dia aposentado, né? A Sete tá viva ainda? Se eu falar pra você que ele vai pegar um top 3, você acredita? Quem que é que tá viva, será? Tá difícil, ó. Eles estão ali perto do ar. Quem que tá viva? Ahn... Não lembro. Obrigado. Eu tentei lembrar, não consigo. Senabe? É, Senabe sobreviveu. Olha lá, ó. A INTZ nem saiu do esporte. A INTZ nem saiu do coisa. Vai ter visibilidade no high ground da equipe da Ryze Sports de lado. É, Ryze que, por sinal, foi predict do Pio, né? O Pio chegou aqui perto da TV, da nossa, do nosso monitor, né? Ele falou, ó, vai Ryze. Vai Ryze. Tá vibrando, né? Tá confiante no seu predict, então vamos acompanhar esse momento. Porque a equipe do Chivas... Olha lá, os caras em dois querem fazer o jogo, né? Estão buscando, velho. A equipe do Chivas vai avançando. Deu aquela forcinha também, né? O Nito ali deu aquela forcinha. Esse time da Bullock é chatinho, velho. É um time agressivo. Sabe jogar, mano. Lá no Latam, eu vi ele jogando algumas vezes. Verdade, Castro. Será que você não... Será que morreu? Pô, foi só falar. Você tem que achar uma playzinha da Bullock, né? Não vimos ainda da Bullock. Tá bom. Chivas 11 kill, velho. E a aposta que eu abri era Chivas ou A7. É, já não vai ter sorteio na primeira queda. Tomaram no culo vocês aí. Não queria falar nada, não. Ah, não. Tem... Ah, não. Tem Team BR vivo ainda. Nossa, tem três Team BR ainda. É, tem o Chivas de ganhar, apesar que, né? Todos estão com dois só. E a NTZ não sai daí. Não esquece a NTZ ganhar. A Ryze também acho que não consegue ir pra safe mais. Cadê a Souls? Acho que a Souls tá safe, velho. Não tá indo nesse bololô. Não, o foda é a Chivas full com 11 kill. É, a Souls tá lá no miolo lá. Mas eu não sei o que eles estão fazendo. Estão bem. Passar a Souls de novo. E estão bem na safe ainda, acho. Essa na esquerda... É. Meu Deus do céu. Então tá todo mundo tendo que correr no meio do aberto. Então vai ser complicado, porque essa sexta sem pisou e não vai parar. É insano. E olha só essa trocação dos Sirrosics tentando passar por cima do Elian Kidd. Boa, mano, o Sirrosi. Conseguiu, né? Já fez o abate e o Neto já vem pra cima. E a NTZ trabalhando muito bem. Raiz nocauteado e finalizado. Cai em sétimo lugar a equipe da Buluc-Chattan. Neste momento é o top 6. Estamos chegando para o endgame agora, hein? Doze kills já desses vagabundo. Três squads de lobby nas mãos da equipe do Chivas. É, mas a gente sabe que essas kills aí foram tudo papadas. A gente sabe como é que eles gostam de trabalhar, né? Brincadeiras à parte, né? Mas com respeito a eles. Nossa, a NTZ chegou, velho. E eu falei que a NTZ não ia chegar na safe. Falei que a NTZ não ia chegar na safe, chegaram. Essa colocação pra equipe da Vazer. Faz parte, tá no top 6. Jogaram bem, jogaram bem. Agora a equipe do Chivas nesse finalzinho de Mirabá. Nossa, a Sousa tá na... Onde é que a Sousa tá? Os caras gostam de chegar hypando, né? Nos dias de... Ah, na casa. Cara, falo pra você que é uma posição boa. Por estarem dois, vai ser difícil alguém querer dominar esse campão de agora, velho. Seguraram muito já. Chegaram, garantiram o quinto, né? Muito forte e olha só a NTZ fazendo a... É, eu não sei se a Chivas passa. Pois é, já garantiram... É, seis pontos já de colocação. Porque eles são zero... Zero que os seis pontos. Mas a Chivas tá fazendo doze e já garantiu mais seis. Já tá com dezoito pontos garantidos, né? Dezoito pontos não é uma diferença da Sousa, não? São dois vivos, um no chão. Vamos ver, temos aí nove esportes de jogo. Os oito pra Chivas? É. Não. Ele tá dormindo. Ele tá dormindo. Já vi. Não, eu tô esquecido mesmo. Esquizofrênico. Esquecidofrênico. Esqueceu de tomar teu remédio pra memória? Tomei o Viagra no lugar do remédio. Tô de par duro. Tô em campo. Par. Par ímpar. Putz. Olha daí, nova caralho. Toma. Nossa, qual pegou? Qualcora de montada. Nossa. Boa, né? A TZ matou. Ah, foi sim, mole. Nossa, a Chivas matou. Treze kill da Chivas. Mas a Chivas tá em três, cara. Apesar que eles tão bem na safe. É, a dura é se confronto. Boa. Bora, Dado. Bora, Dado. Se pegar as costinhas ali, GG. Nadinho vai, hein? A casa não quer saber de dar espaço, não. Recarregou sua beril. Tem 40 balas no pente. Tá aí o dadinho junto com ele. É a equipe da Chivas que vem chegando. Olha aqui do Chivas. Ai, ai. Ah, roubou aqui. O filho é da puta, velho. Meu Deus do céu. Balinha do Nito em cima do adversário. Fila da mãe. A Chivas garantiu 10 pontos já. E agora é o endgame. A vantagem numérica total pra equipe do Chivas. E olha, o posicionamento deles não tá tão ruim, não, Imba. A nova. Com o senhor NHL. Acertei. A Chivas já garantiu 24 pontos, né? É, 14 pontos de diferença. Tem que ver quantos pontos tinha a Chivas da Souls. Boa. Pegou aqui pra mim, é isso, Ninho. Quebrou. Será? Dá pra ganhar. Dá pra... Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Os caras tão full vantagem, velho, de posição. A equipe do Chivas separadas, né? Você vê aqui o Nito pelo lado esquerdo. O Fran sempre o homem também ali de frente. Apesar que ele gosta de muito, muito. Ficar assim, ó. Separadinho. Na dele. É, botando em parê. De todo time, ele geralmente costuma ter mais esses abates. Não sei agora que já a gente vai ver. Mas o trio tá por aí. O Noré de Souza está representando o Brasil. É um 3x2. Será que vem balinha por aí? A equipe do Chivas tem que avançar. Então, o Noré de Souza ainda tem um, vamos dizer, uma possibilidade. Excelente, né? Aquela briga pelo top 2. A equipe da Souza está em segundo lugar. E agora a equipe do Chivas vem trabalhando. Mas um bom prefare feito ali pela equipe do Chivas. Mas não consegue nocaute ainda. Somente vão dando aquela esportada. Tentando tirar a zona de conforto da equipe da Souza. Não, de carro. E olha só, a rotação acontecendo. Não sei, não sei. Hummm. Tinha muito o que fazer, velho. Eles estavam muito ruins em posição também. Sabe o que dava pra eles ter feito? Hum, não dá aqui. Qual é a lógica? Você está fora da safe. Três caras te marcando. Os caras têm total vantagem. E é o time que está atrás da gente na tabela. Cara, essa é aquela pergunta que eu fazia no começo do Upcast, lembra? Se está lá, você não tem como matar os caras. Você dá kill ou tenta matar? Assim, todo mundo falava, ah, se for esse campeonato, eu dou a kill pro gás. Sim, às vezes dá até pra você arriscar, por exemplo. Mas era o time que estava logo atrás de tu na tabela, pô. É. Tá ligado? Deu pra ver no feed a hora que a... Não tinha essa informação. Tinha, porque ele roubou a kill da nova deles. Então, tipo, eles sabiam que era Chivas. Mas também, às vezes na hora não tem como tu raciocinar, velho. Às vezes na hora é correria. Você fica, sei lá... Meio doido. Já está achando que era um 2x1, né? Não, numa dessas tu não enxerga o risco, tá ligado? Ou tu nem pensa nessa parada. Não, ele está pensando porque ele não está aqui, sentado de boa, tá ligado? Assistindo. Deve que eles nem pensaram na hora isso. Tomando um over. Tomando aquela água, hein? Ganha com gás, ele mata. Pois é, e a Soul já não é um time que recua. Tá ligado? Os caras já é... Tem cara, bora bater. Os caras foram pra cima mesmo. Fazer o quê?